Que que é oh baby, que é oh baby, oh baby Esse teu bombom já pertence ao meu Doce coração que pertence ao teu Eu sou de te ver, todo o meu pensamento chega em Marte Hoje eu vou perder meu fôlego, meu fôlego, meu fôlego, meu fôlego Meu fôlego, a seguir o meu amor Minha doce meiga, sou você que me completa O teu jeito é muito especial, é único Procure não ficar no planeta Respeito é tudo que eu quero emitir-te Repleto de felicidade, nada de tristeza Eu corri atrás, procurei demais, até perder o ar Agora que encontrei, eu não quero mais folhear Vamos juntos enfrentar as barreiras para o bem do nosso lar É tanto fôlego perdido, de tanto persistir O nosso amor vira o infinito É tanto fôlego perdido, de tanto persistir O nosso amor vira o infinito Esse teu bombom já pertence ao meu Doce coração que pertence ao teu Doce de te ver, todo o meu pensamento chega em Marte Hoje eu vou perder meu fôlego, meu fôlego Meu fôlego, meu fôlego, meu fôlego Meu fôlego, a seguir o meu amor Hoje eu vou perder meu fôlego, meu fôlego Meu fôlego, meu fôlego, meu fôlego Meu fôlego, a seguir o meu amor Minha melanina, sou você que me anima O teu jeito de gritar é só comigo que combina A turbulência tão pesada, mas eu vou seguir a curida Tá me a pipocar, eu e tô nessa rotina O nosso amor fala línguas, mandaria até a China Não importa a distância onde estás, eu estou Onde vais, eu vou, mesmo que seja pra ser O escravo desse amor, sacrifico o meu sabor Está claro que o meu coração te escolheu E eu vou te seguir Para onde for ir E agradeço a Deus por ter-te colocado aqui Tu és o meu Morto e seguro Hoje eu vou perder meu fôlego Meu fôlego, meu fôlego Meu fôlego, meu fôlego Meu fôlego, a seguir o meu amor Hoje eu vou perder meu fôlego Meu fôlego, meu fôlego Meu fôlego, meu fôlego Meu fôlego, a seguir o meu amor Perder meu fôlego Meu fôlego Meu fôlego Oh, 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 oh Eu vou fazer Ah, eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu vou fazer